Bom, essa música é uma música de composição própria e se chama Eu Não Vivo Sem Você Será que um dia vai lembrar Que já fez alguém te amar Põe nos seus braços e entregar Será que um dia vai saber Que eu vou sempre te entender Eu te amo e eu vou por você Porque você fez isso comigo Não vou conseguir ser seu amigo Guarda pra mim, senão eu vou enlouquecer Você me pediu pra te esquecer Mas eu ainda amo você Você é perfeita pra mim Me diz agora onde você tá Que eu vou correndo te buscar Porque eu não vi você e você Será que um dia vai lembrar Que já fez alguém te amar E nos seus braços se entregar Será que um dia vai saber Que eu vou sempre te entender Eu vou continuar vivendo por você Porque você fez isso comigo Não vou conseguir ser seu amigo Volta pra mim, senão eu vou enlouquecer Você me pediu pra te esquecer Mas eu ainda amo você Você é perfeita pra mim Você é perfeita pra mim Me diz agora onde você tá Que eu vou correndo te buscar Porque eu vivo sem você Você me pediu pra te esquecer Mas eu ainda amo você Você é perfeita pra mim Você é perfeita pra mim Você é perfeita pra mim Me diz agora onde você tá Que eu vou correndo te buscar O que eu vivo sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Se preciso for esperar Não tem problema eu vou lutar Como o amor é verdadeiro Ele nunca vai se acabar Me diz assim Kele Como o amor é verdadeiro Ele nunca vai se FRITUVO